Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Então, meninas, atendendo a pedidos das minhas colegas no grupo, tá? Eu vim fazer, passo a passo, dessa coisinha mais fofa, gente. Olha, amo, amo, amo esses lacinhos. Eles ficam com 4 centímetros prontos, tá? Ó, 4 centímetros. Muito fofinho pra recém-nascido. Não aperta, não machuca, super lindo, tá bom? Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Tem muita coisa linda pra vocês, tudo com muito carinho, tá? E amor, tá? E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro das novidades, tá bom? Assistam o vídeo todo pra vocês verem cada detalhe, tá certo? Então, vamos pro passo a passo desse fofinho. Gente, a gente vai usar a fita número 2, tá? Que é a fita de 10 milímetros, ó. Essa cor é a cor 23 da Sanding, tá bom? Fita número 2. Eu trouxe essa cor porque é uma cor bem chamativa, né? Pra aparecer bem no vídeo, tá bom? Então, quantos centímetros a gente vai usar? Olha, a gente vai usar 28 centímetros, apenas. Tá? 28 centímetros da fita número 2. 28 centímetros da fita número 3. 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 Vamos cortar. Pronto. O que que a gente vai fazer? A gente vai só dar uma seladinha pra não ficar desfiado, tá? Vamos marcar nas duas pontinhas 3 centímetros. Ó. 3 centímetros. Marcou aqui. Queimou. Agora, vamos marcar 3 centímetros do outro lado. E queimar. Poli, posso colocar um alfinete? Não tem necessidade. Pode marcar assim. Que vai ser melhor, tá? Agora, a gente vai marcar o meio. Ó. Marcamos o meio. Tá vendo? Ficou desse jeito, ó. Agora, a gente vai... Fazer o quê? A gente vai... Ó. Posicionar essa parte marcada. Tá vendo aqui? No meio. Ó. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui que tá marcado o meio? Ó. Ó. Aqui é o meio. E aqui é o meio. Então, eu vou posicionar aqui. Ó. Viu? Agora, a gente pega um alfinete. E coloca aqui só pra segurar. Ó. Posicionei no meio. Agora, a gente pega a outra parte e vamos posicionar também no meio. Ó. No meio que tá ali, você vai colocar esse aqui no meio que tá aqui. Ó. Viu? Agora, sem tirar esse alfinete de baixo, só pra não sair do lugar, você vem com outro alfinete. E passa aqui nessa posição. Por que nessa posição, Pauli? Porque eu, a gente vai dobrar ele aqui. Então, tem que ser assim. Tá? Ó. Agora, você pode tirar esse. Viu? Como que ficou? Um oito. Ó. Com duas pontinhas. Agora, a gente vai dobrar aqui. Ó. E vamos marcar. Aqui. E aqui. Marcou. Viu? Ó. Marcadinho. Tá vendo? Agora, você vai vim. Ó. E vamos posicionar aqui. Ó. Tá vendo? Aqui no lugarzinho. Ó. No meio certinho. Ó. Não passa nem pra lá, nem pra cá. É no meio certinho. Ó. Tá vendo? Aqui tá no meio. Ó. Agora, a gente vem com esse. Posiciona no mesmo lugar. Ó. Não pode deixar soltar. Ó. Tá vendo aqui também? Ele tá certinho. Não tá passando pra lá, nem passando pra lá. Ó. Agora, a gente vai dar quatro pontinhos. O primeiro, de baixo. Ó. 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 Aqui é a parte de cima do laço. Ó. Tá vendo? Peraí que não pegou aqui em uma fita. Pronto. Ó. Uma. Duas. Pode tirar esse alfinete, tá? Ó. Sempre segurando forte, meninas. Pra não soltar. Se soltar, sai do lugar. Aí, não fica certo. O terceiro pontinho, ele vai pegar... Aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Ele vai pegar ainda no pedacinho da fita. Na fita de cima. Três. E quatro. Ó. Tão vendo? Ó. Ó. Você tem uma opção agora. Se você quiser, você pode franzir. Se você não quiser, você não precisa franzir. Tá bom? Ó. O detalhe é que esse meio, ele não pode ter um ponto muito largo. Os pontos, eles têm que ser exatamente do mesmo tamanho. Não pode ser maior. Nem menor. Ó. Aí, você vai dar uma franzidinha de leve. Ó. Franzidinha de leve. E vamos rodar. Só rodar, gente. Não vai puxar forte nada, não. A gente vai fazer só um levinho. Ó. Tá vendo? Como que ele fica fofo. E... Tá pronto. Ó. Tá vendo? Olha que fofinho... Que ele ficou. Ó. Agora, a gente vai pegar... A faixinha slim, que eu cortei oito centímetros. Tá? E vamos abrir. Ó. Fazendo assim. Oi, linda! Ó. E tá pronto. Ó. Agora, a gente vai passar um pouquinho de cola quente aqui. E vamos colocar atrás do laço. Ó. Agora, a gente vai pegar a fita número um, né? Pode ser com a dois? Pode ser com a dois. Só que eu vou te falar a diferença que vai ficar. Ó. Se você fizer assim com a dois, ela vai pegar muito pra cá. E vai fazer isso com o laço. Então, a gente não quer que aconteça isso. A gente quer que o laço fique arrumadinho. Então, o ideal... É que seja com a fita número um. Olha, eu não tenho... Gente, corta a fita número dois do tamanho da número um. Que é sete milímetros. Você vai tirar um pedacinho dessa daqui, ó. Você vai cortar um pedacinho e vai selar. Que aí ela vai ficar mais fininha. Ó. Tá vendo? Ó. Vamos dar duas voltinhas. Vamos queimar. Vamos colocar uma etiquetinha ou não. Porque esse lacinho é um lacinho que a gente vende super em conta, né? Então, às vezes, a gente compra nossas etiquetas um pouco caras. E aí, não compensa a gente botar a etiqueta num lacinho que a gente vai vender por tão baratinho, né? É... Então, não compensa muito você colocar a etiqueta. Mas, lembrando aquele detalhe que eu sempre falo. Que a cliente depois vai querer saber onde que comprou e não vai lembrar. E com a etiqueta, ela tem a opção de te procurar novamente. Ó. Vamos queimar. Tá? Sempre. Não pode deixar de fazer isso. Ou com a tesoura e o isqueiro. Ou com a máquina. Por quê, gente? Lá se desfiando na mão do cliente, você morre. Não faz isso não, gente. Pelo amor de Jesus. Olha que lacinho perfeito. Arrumadinho. Viu, Roberta? Você que tava com dúvida, trouxe aqui pra você de coração. E também pra todas as meninas que ainda não sabem fazer. Agora, vocês já sabem. Ó. Você pode vender o kitzinho. Eu vendo por sete reais a unidade. Tá? Ou cinco por trinta reais. Essa é o valor que eu vendo. Eu gosto de vender por esse valor. Porque eu acho que é um valor ótimo. O cliente vai ficar satisfeito. Se ele comprar cinco. Vai sair por seis reais. Uma faixinha linda dessa. Seis reais. Se você quiser colocar um pompomzinho aqui também pra ficar fofinho. Também pode colocar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? Muita novidade pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.